Não pratica, ele quer que você pratica como? Mas não fala, ele fica nessa mesma lambainha desse, danado. Eu não vou falando o nome dele não, a voz dele, vocês estão escutando. Eu não tô falando o nome dele e tampouco vou mostrar ele não. Pra vocês verem que eu, do tigre, sei o que estou fazendo. Não é mesmo, menino Gabriel? Estamos aqui na residência do menino Gabriel, fazendo. Aqui, ouvindo mais humiltura, esse danado, esse danado, fica repetindo esse danado. Quando eu expliquei pra vocês que esse danado é um nome próprio, que eu não dou ele. Porque ele tá falando ali igual a maritaca, essas maritaca. Quanto mais você ver sobre o seu business, mais business você vai ser. É óbvio que sim, meu jovem. Quando eu vou lá trabalhar, eu ganho dinheirinho. Eu quando estou agindo como grande, entendeu? É óbvio, eu tô falando pra você que eu tô mais preparado do que eu já tenho 52 anos. Olha lá, não é prática não, eu vou continuar, eu não tô criando não, eu tô te conversando contigo. Então tá, vamos conversar, eu vou desencarnar esse personagem, vou colocar um outro personagem aqui. Nós vamos aqui para... Ele tá falando, menino Gabriel fica com Deus aí, danado. Eu vou aqui, ali, vamos lá, esquecer. Galera, não esquecendo, deu assunto. Vamos valorizar o nosso cantor, seu Jorge, vamos lá dia 24, galera. Vamos valorizar o seu Jorge, vamos lá apreciar, vamos arralar aqui, ó. Ele não tá morrendo não, danado, ó que o outro lá colocando palavras na minha voz. Esse danado, o cara é milionário, não deixa ele com os milhões dele, mas vamos lá apreciar. Vamos valorizar o brasileiro, vê. É, vamos lá no teatro, lembrando vocês que pra ir nesse teatro é melhor de você ir com Uba, Lifta e outro mais. Eduardo leva, Eduardo busca, danado. Ah, e do Tigre, hoje um trabalho encerrado no Pitch, eu sou o motorista do Pitch. Thank you very, very much, no mesmo personagem. Esse danado tá tomando conta, tá tomando conta, danado. Aqui com você, diretamente, Dudu Alegria. Tchau.